Olá a todos, meu nome é Maria Rita Donalísio Cordeiro, sou professora titular do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Venho aqui com muito prazer convidar estudantes, profissionais, gestores do SUS, pesquisadores, professores interessados na área de saúde, há um fórum organizado há muitos anos pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, cujo tema próximo será muito relevante e atual, imunizações e saúde pública, desafios, perspectivas, avanços e um pouco da história de sucesso. Esse fórum será no dia 12 e 19 de março das 14 às 17 horas. É um grupo de vários setores da Unicamp, nos reunimos para trazer um debate sobre esse tema. Entre os organizadores estão o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, Departamento de Saúde Coletiva, o Núcleo de Epidemiologia Hospitalar do Hospital das Clínicas, professores, professores e pesquisadores de fora da Unicamp e também da Unicamp, gestores locais, estadual e federal, pesquisadores de muita experiência nesse tema, passada e presente. Vamos trazer aqui um pouco da história do Programa Nacional de Imunizações, uma história de sucesso, recuperando um pouco essas experiências. Vamos discutir a organização das campanhas, esse grande desafio, trazer aqui as vacinas atuais de Covid-19, um tema que acompanhamos de perto atualmente e também dificuldades na comunicação e de saúde por parte dos profissionais de saúde, além das fake news e de outros desafios importantes para a vacinação. A queda das coberturas, dificuldade de acessar alguns grupos no Brasil. Enfim, é um tema muito interessante e esperamos que todos aproveitem os debates. Um abraço, até lá!